É com um mutirão encarregado de pintar, limpar, fazer a capina, fazer reparos na parte elétrica e com palestras chamadas de Papo de Rocha, que o Crama, através do projeto Conquistando a Liberdade, pretende atender oito escolas ainda este ano no município de Marabá. Em parceria com a Seduc, Suzip e Poder Judiciário, a escola Aci Barros é a segunda escola no município onde o projeto é colocado em prática, através da iniciativa do governo do estado, como forma de promover a ressocialização de detentos. Esse projeto Conquistando a Liberdade, ele traz presos do regime semiaberto, que são a grande maioria, são presos que já estão para sair do sistema penal, até a sociedade. É uma forma de aproximar os presos da sociedade. Então, esse projeto visa não só o mutirão que realizaram na escola, como pintura, limpeza, parte elétrica, parte hidráulica também, mas também a gente faz palestras nas escolas, de forma a evitar que adolescentes caiam no mesmo erro que caíam alguns presos, porque às vezes ocorre alguma falha, uma amizade e tende pelo mau caminho. Então, a gente traz o preso até as escolas e faz esse trabalho preventivo, dando a experiência do Cássere, o que ele passou na sua vida dentro do Cássere, e também o que levou ele a entrar no Cássere, para evitar que esses adolescentes caiam no mesmo caminho. Além de contribuir com a educação, o projeto beneficia os presos. A cada três dias trabalhados, os detentos têm um dia a menos no Crama. Presa há seis anos e três meses, onde cumpre a pena por homicídio, Jandira é uma das pessoas envolvidas no projeto. Na ação, ela é uma das palestrantes. Só assim a gente pode demonstrar para a sociedade que a gente tem vontade de mudar, de ser diferente. Porque todas as vezes que a gente vem, eu participo da palestra com os adolescentes. Então, eu passo para eles o que não compensa o mundo do crime, e que eu não quero que aconteça com eles o que aconteceu comigo. Isso é interessante para mim, passar isso para eles, e demonstrar para eles o meu interesse que tem de retornar à sociedade, de fazer diferente, de ser diferente. E também, dar um exemplo para os meus filhos também, porque eu não quero que meus filhos venham para um local onde eu parei. Então, quando eu estou dando essa entrevista para eles, e fazendo esse bate-papo com eles, eles me enchem de perguntas, eles têm muita curiosidade. Então, é como se eu estivesse passando um recado para os meus filhos também. Para a diretora da escola Cibarros, o projeto veio em uma boa hora. A CEDUC, ela manda um recurso, fundo rotativo, anualmente, mas não dá para sanar todos os problemas da escola. Então, essa parceria foi bem-vinda, eu espero que não acabe, que continue, que a gente tenha mais vezes essa ação na escola. E fora a parte de trabalho com o aluno também, que nós esperamos que o capitão dê uma continuidade aqui conosco, com a parceria, com um pouco de conscientização com os alunos, com relação ao público, ao quebrar, ao respeito. Eu estou contando com ele nesse sentido.